Eu cuido Não, 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 segue, segue Isso Que poder é isso Que desejo é esse que eu sempre quis O fim se para isso dentro de mim Mas eu me aviso no meu jardim É só essa noite que traz o farão Abre essa flor e não grita mal Eu me condenado, se vejo ruim E senti no mar, de novo feliz Um misto desafio O fim se para isso dentro de mim Não foi eu isso Na cabeça do mar É o mas amor da sua alma Arreta essa flor e não grita mal E eu encerrar o se vejo ruim Amém. O que? O que? A manurã deve andar em causa do amor O livro? O que? A menurã deve andar em causa do amor A menurã deve andar em causa do amor Eu vou te pensar e me afastar aqui Mas o que você diz já não é verdade Igualdade Difícil não usar de sinceridade Eu vou te pensar na vontade Mas o que você diz já não é verdade Igualdade Difícil não usar de sinceridade O que você diz já não é verdade Igualdade Difícil não usar de sinceridade O que você diz já não é verdade Eu vou te pensar na vontade 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 Obrigado.